CTTs? Não, só se for comprar postais de Natal. Porque para comprar ações de CTT, desculpem lá, não. A ti não te interessa porque não sabes o valor entre isso, ou seja, não conheces o negócio por dentro, que tu ignoras. Ah, claro! Porque não tens o... Bom, então, um dos capítulos que eu tenho neste livro é exatamente isso, que é nós desenvolvermos, ao extremo, a ignorância seletiva. Porquê? Até um bocadinho para nos protegermos em termos mentais, que é... Nós não podemos saber tudo, nós não podemos estar a par de tudo. E muitas vezes há determinadas informações que só são areia para a engrenagem. Portanto, se eu só quero investir em determinados setores, em empresas líderes de mercado, com faturação e lucro crescente, nos últimos 4 a 5 anos, portanto, porquê que eu vou estar a olhar para todas as empresas que existem na Bolsa? Então, mas para isso é que eu tenho a mentoria do Adam Kuh, que é para fazer já esta filtragem por mim, e para eu depois conseguir olhar e dizer assim, Ok, destas iguarias todas que estão neste menu do restaurante luxo, quais é que são as iguarias que eu quero provar? Eu não vou conseguir comer tudo! Isso é o pecado da gula, certo? Portanto, ignorância seletiva é das coisas que eu tenho desenvolvido mais na minha vida. Portanto, quando me chamam ignorante, é com muito orgulho que eu sou ignorante. Ignoro seletivamente situações, informações e pessoas que não me interessam. Ignoro seletivamente situações, informações e pessoas que não me interessam.